A CIDADE NO BRASIL São João faziam, iam buscarem coisas, juntavam-se um grupo de rapazes, é tudo para rapazes, juntavam-se à noite. Iam buscarem coisas a outros quintais e depois iam pôr tudo à porta da igreja. E as pessoas, amanhã, quando chegavam para ir à missa, estavam depois, cada um tinha que... Eram carros de vacas, eram alfaias, era tudo ali à porta da igreja. E eles não sabiam, quer a rapaziada que iam buscar.